Olá, meus queridos amigos, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui ao canal EducaMidia, sempre na humildade, fazendo vídeos básicos para vocês aí, tá bom? Voltamos aqui a nossa SRS, nossa Sniper SRS, The Airsoft, brinquedo com pontinha vermelha, tranquilo? Tem vários vídeos da SRS aí, tá? Desde quando nós a adquirimos, dos upgrades que foram feitos, das peças de upgrade que a gente adquiriu, tá? E bora aí, se você não me conhece aí, o Robertão, o Robertasso aí tá no Airsoft, é o operador verme, o verminoso da equipe Comando Delta, do COBS aqui da Baixada Santista e correndo junto aí com a LABS, tá? Do Tio Nerf aí, que ele criou a Liga da Baixada Santista, pra tentar elevar o esporte ainda mais aqui na Baixada Santista aí, agora o mês que vem vai ter o... é o mês que vem? É o mês que vem. Dia 22 a gente tá indo pra Saraguama, numa operação lá da NCP, do Jack, e no mês que vem tem a operação da LABS, do Tio Nerf, aqui na Baixada Santista, em Itariri. Se quiser saber alguma informação, faz o contato com a gente aí, que eu passo o contato do organizador pra vocês, tá? Retornando aqui a nossa SRS, o que acontece, pessoal? Dentre várias coisas que você precisa alterar nela pra melhorar a sua jogabilidade, ou talvez não, depende muito do quanto você queira tirar dela aí, tirar de provento dela aí, né? Uma das coisas que a gente precisa mexer nela, precisa alterar nela, é a parte de carregamento, tá? Então a gente tem aqui, ó, essa aqui é a Sniper. Como que ela é carregada? Se você jogar soft mesmo há muito tempo, mas nunca jogou de Sniper, as Sniper, dependendo do modelo, elas têm tipos diferentes de carregador, tá? Você vai nas Assault, ela usa o carregador modelo M4, mas são sempre M4, tá? É quase sempre aquela mesma formatação, aí muda o design de um, muda o tamanho do outro, mas é sempre M4. Quando você fala em Sniper, tá? Você tem as Storm, tem várias SRS, tem vários modelos aí, tá bom? E cada uma delas tem um modelo diferente de carregador de magazine, tá? No caso dessa aqui, ó, o carregador original que vem com ela é esse carregador preto, aqui que vocês estão vendo, tá? Tem também esse carregadorzinho TAM aqui, ó, que eu já passei ele pro meu parceiro Fabião. E tem esses transparentes aqui onde você vê as BBSs, que esse aqui é os que eu irei jogar com eles, tá bom? Tô com uns 5 ou 6 dele aí pra ir pros jogos. Muito embora, cara, você não precise andar com tanto carregador, porque geralmente de Assault eu já uso pouco BBS, porque eu só atiro, só dou aqueles tiros mesmo que é pra ir na direção do cabra, né? Eu não fico de brincadeirinha, matando mosca, essas coisas em campo aí. E na Sniper ainda, puta, piorou, cara, você vai gastar menos ainda, porque aqui você dá tiro a tiro. Na Assault eu só dou, tipo, uma rajada assim, uns tiros mais, uma maior quantidade de disparos, quando eu preciso fazer supressão pra avançar ou pra que alguém avance. No caso da Sniper, cara, é tiro a tiro, se você trombar o oponente de perto você não pode atirar com ela, porque tem uma distância de engajamento, aí você vai ter que usar uma pistola, tranquilo? Então embase isso daí, tá? Então vamos lá. E o que que acontece? Geralmente, quando a gente vai colocar os carregadores aqui no fosso da SRS, e eu já vi vários vídeos no YouTube e alguns colegas me alertaram disso, ele demonstra um, o fosso ele é meio apertado, tá? Pra quê? Pra você colocar o carregador. Então você vem, pega o seu carregador, você coloca ele aqui, ó. Ó, ele entra meio que apertado e trava, tá? Aí quando você vai retirar ele, você pode apertar o botão desse lado ou desse lado aqui, pra quê? Quando você aperta o botão, ele solta a travinha lá dentro e você consegue extrair o carregador pra fazer a troca, tá? Ó, esse aqui ainda tá saindo legal porque é o original, tá? Aí a gente vai aqui pro TAM. Vamos colocar o TAM. Ó, encaixou. Precisa fazer uma forcinha. É bom fazer essa forcinha? Até é, pra você, pra que ele não saia fácil, mas não precisa entrar tão prensado, tá? Agora vamos tirar ele aqui, vamos ver se ele sai fácil. Ó, saiu mais fácil do que o original, tá? Agora aqui a gente vai colocar o transparente. Ó, você vai, ó, só de você colocar ele aqui na entrada do fosso, você já vê que ele entra, ó. 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 Viu? Fiz bastante força, tá? Pra ele poder, ó, entrar aqui e travar. Pra sair vai ser pior ainda, tá? Então a gente vem aqui, a gente aperta. Ó, olha a força que eu fiz. Fiz até cara feia aí, tá? Então, pessoal, umas, é... O que pode causar isso aqui? O que pode ser? A gente tem dois parafusos aqui, ó. O fosso, ele tá aqui e aqui, tá? Ó, então tem um parafuso bem aqui em cima do fosso que fecha a tampa dela aqui todinha, tá? O corpo dela. E a gente tem um parafuso aqui embaixo que também ajuda a fechar nessa parte de baixo aqui da coronha, tá? Então se você apertar, não muito, mas se você apertar o necessário aqui pra você sentir que ele tá preso e não vai sair fácil, já te causa essa dificuldade em colocar e retirar o carregador, tá? Um outro ponto é que aqui, depois eu vou, quando eu abrir ele eu vou mostrar pra vocês. Aqui dentro, se eu não me engano, eles falam que isso aqui é plástico prensado, não tem um outro nome que eles falam aí, tá? E porque assim, eles têm uma, deve ser assim, tá? Eles têm um molde, aí eles fecham o molde e por orifícios eles injetam, acho que é plástico injetado que fala. Eles injetam o plástico, aí o plástico ele entra naquela forma, depois que ele fica duro, o cara tira a tampa e aí fica essa base aqui todinha, fica o molde dela já em plástico que vai aqui. Nesses orifícios por onde o plástico é colocado, fica uma bolinha ali, porque o plástico ele desce, só que ele não acompanha toda a base ali, né? De onde o plástico entra, porque como é um buraquinho, fica sempre um saltinho de plástico ali, tá? Acho que eu tô conseguindo fazer entender. Então, nesses buraquinhos ali ficam umas bolinhas, tá? E aqui tem, ó, se você verificar, ó, dos dois lados tem, desse lado aqui ele é mais protuberante, tá? Ele é maior, então isso aqui também pode estar dificultando a entrada do carregador, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou desmontá-la, vou tirar todos os parafusos e vou mostrar pra vocês essa parte aí pra vocês darem uma verificada e constatarem, né? Que realmente isso aí acontece, tá? Um detalhe, né? Aqui são três carregadores diferentes, tá? O original, um tan e um transparente, tá? Todos eles deveriam ter a mesma medida, ok? Mas só como a gente viu, o transparente, ele é mais difícil de você colocar no fosso dela. Então quer dizer, cara, a coisa de, vai, milimetricamente ele é maior do que os outros? Não deveria, né? Então, essa, essa, esse reparo que a gente faz nela aqui, que os snipers fazem, já é pra tirar toda essa folga e você poder trabalhar com ela com qualquer carregador, tá bom? E a gente vai estar usando aqui algumas lixas, eu vou mostrar algumas lixas pra vocês, que a gente vai tirar esses carocinhos lixando, tá ok? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, mas de perto, tá? Então a gente vai ter que fazer aqui a soltura de parafusos, tá? Então a gente vai soltar, ó, um parafuso aqui, um parafuso aqui, aqui tem um, aqui no grip tem dois, aqui, ó, é onde tá o fosso. Então são esses parafusos que eu falei pra vocês, que se você apertar demais, eles apertam o fosso e é difícil de entrar o carregador, tá? Tem outro parafuso aqui, tem um outro parafuso aqui e tem esse, aqui também, aqui é onde vai a bandoleira, tá bom? Então, os arelinhos da bandoleira vai aqui, então você tem que soltar isso aqui também, senão esse corpo não sai. Aí, óbvio, né, você tem que tirar a soleira aqui, a coronha dela, aí você tira alguma coisinha que tá aqui dentro, se for atrapalhar, tá bom? E é isso aí, soltar os parafusos, tá? O que que eu faço? Eu tiro esse parafuso, eu coloco ele aqui, aí eu tiro esse parafuso, coloco do lado dele, tiro de baixo, coloco do lado e vou fazendo assim pra depois eu não perder tempo procurando qual parafuso é de qual buraquinho aqui, tá bom? Olha só os carregadores aqui pra vocês verem mais detalhadamente de perto aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o transparente, esse aqui é o tan e esse aqui é o original que é de ferro, que é o mais pesado. Por que que procuram esses aqui? Porque eles são mais leves, tá? Todos eles têm esses detalhezinhos laranja aí nas partes que vão no interior. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou, depois que eu soltar esses parafusos, eu vou colocar duas porquinhas aqui, ó, eu vou colocar uma porquinha aqui dentro e uma porquinha aqui dentro. Pra quê? Pra ver se quando eu apertar o parafuso, ele não aperta em demasia aqui e aqui, o que vai causar a dificuldade de colocar ou tirar o magazine aqui, tá ok? Esse é um ponto. E essas arruelinhas que eu vou colocar aqui, são essas aqui, ó. Primeiro eu vou colocar uma, se for necessário eu coloco duas em cada parafuso. Essas arruelinhas aqui, ó, são aquelas arruelinhas de computador. Quem já montou computador sabe que ali onde vai a placa mãe, a gente coloca isso aqui nos parafusos pra não ter contato lá, ok? As lixas que eu tenho são essas aqui, ó. Eu tenho uma lixa, ó, eu tenho uma lixa 80, que é uma lixa bem áspera, vocês podem estar vendo aí, aqui é uma outra 80, ó, ela é bem áspera. Aqui a gente tem uma lixa 400, tá, ó, lixa 400, que ela já é mais fina, é uma lixa pra acabamento, tá? Tem aqui uma lixa 120, ó, que eu acho que eu vou passar essa 120, ó, ela é menos grossa, tá, a parte de lixamento dela. Temos outra aqui de 320, ó. Conforme aumenta o número, você vê que fica mais lisinho a lixa aqui, tá? Geralmente essas lixas são pra fazer acabamentos, tá? Tem uma lixa aqui 240, ó, também é uma lixa boa. E pra finalizar eu tenho uma lixa 2000 aqui, que não vira usar ela aqui, tá? Essa lixa aqui eu vou usar quando eu for terminar o trabalhinho dos trastes da minha guitarra, eu vou estar passando essa lixa aqui pra dar acabamento e os trastes brilharem, tá, ok? Aí você pega a chavinha do seu agrado, a que você tiver disponível aí, escolhe o bit certinho e vem soltando aqui, ó, vamos soltando os parafusos um a um. Muito cuidado quando você tirar o parafuso por completo, pra não perder a porquinha que fica embaixo, tá? Porque o parafuso entra por cima e embaixo tem uma porquinha que dá o aperto nele, tá, ok? Sempre muito cuidado pra não tá perdendo essa porquinha aí, porque senão depois você vai ter trabalho pra adquirir outra aí, tá? Então a gente vai soltando. Soltou todos os parafusos, aqui você vem levantando ela aqui com cuidado. Verifica se não tem nenhum parafuso que ainda esteja preso, tá bom? Pra você soltar com muito carinho, muito cuidado pra não perder nenhum parafuso, tranquilo? Então a gente já tem aqui a primeira lateral que a gente vai tá mexendo. Essa segunda parte aqui, a parte que vai ficar do outro lado, você também não consegue soltar ela se você não tirar esse conectorzinho aqui do zarelho, tá? Então a gente tem que vir aqui, ó, e solta ele também, porque esse zarelho ele prende essa lateral junto ao corpo, que é um corpo de metal, ele prende ali e você não consegue soltar. Então você tem que também soltar este parafuso aqui. Feito essa soltura, aí a gente vem aqui, ó, você já consegue soltar a parte interna aí da sua SRS, ela vai sair na sua mãozinha, você coloca aqui do lado. Olha só, senhores, então aqui, ó, esse aqui é o lado direito do fosso, tá? Então é isso aqui que eu falo pra vocês, tá? Esses carocinhos aqui, ó, tá? Nesse, dessa, desse lado aqui, ó, eles não estão tão sobressalentes, tá? Eles estão até que lisinhos, tá? Mas ainda assim eu vou passar uma lixinha aqui. Esse aqui tá um pouquinho mais, ó, é um pouquinho só nesse anelzinho que tem aqui, ó. Eu também vou passar lixinha aqui só pra quebrar esse pouquinho de nada aqui. Agora do outro lado aqui, que é o lado esquerdo do fosso, cara, olha só. Esse aqui, ó, não sei se você dá pra ver no vídeo, cara, ó, ó, mas olha só, a unha não passa, ó, a unha para nele, ó. Então ele tá bem saltado aqui, tá? O do meio aqui, idem, ó, ó, eu faço assim com a unha, ó, a unha, a unha para nele, ó, tá? A gente vem pra esse terceiro aqui também, cara, esse aqui tá mais, ó, esse aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês legal, mas olha só. Ó, ele para aqui, ó, tá vendo? Ele empurra, tá vendo? Ó, esse aqui, tá vendo? Por que que ele tá empurrando a lateral? Porque ele tá saliente aqui. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou escolher a lixa que eu quero, vou tirar um pedaço dela e vou fazer esse serviço aqui e vou mostrar pra vocês. Eu escolhi aqui só um pedacinho, tá? Ó, deve ter aqui um centímetro e meio por três, quatro centímetros aqui, tá? Não precisa mais que isso. Eu peguei a lixa 120, tá? Deixa eu fazer nesse do meio pra ver se vai agredir muito ou não o material e ver o que que eu consigo tirar nele aqui. Ó, aí você vai passando a lixinha aqui, ó. E ele vai, você vai ter que desgastar esse caroço aqui, tá? Você vai ter que tirar ele aqui, ó. Ó, já tá gastando aqui, tá ficando um carocinho No meio, tá? É esse carocinho que a gente tem que tirar. É meio que um trabalho de paciência aqui, tá? Você pega um dia que você tiver legal aí, que você tiver com um tempinho pra trabalhar na sua sniper, aí você vem e com calma, muita calma, você vai fazendo esse serviço aqui. Talvez uma lima também que você passe aqui, uma limazinha com cuidado, você passa nessa lateral aqui assim, ó. Você consiga também desgastar isso aqui com uma maior facilidade, porque a lima você tem a parte de onde você segura ela, tem o cabo, né? Então te dá uma, um conforto maior pra tá fazendo o serviço aqui. Aí você pega a chave, ó, a chave corre por cima do carocinho. Lembra que quando eu fazia isso aqui, ele encostava tipo assim e empurrava? Já não tá mais, ó. Ela já passa meio, que legal aqui, ó. Só fazer mais um pouquinho. Bom, pessoal, esse lado, essa lateral aqui, a lateral esquerda, que era a que tava mais grossa, já consegui tirar aqui os excessos, tá? Não precisa também arrancar o... todo o plástico aqui e tal, é só o suficiente pra você sentir que o dedo passa aqui tranquilo, tá? Aí olha o que eu fiz aqui pra facilitar, né? Eu comecei lixando assim, ó. Então se você lixa muito rápido, ela esquenta e você acaba esquentando o dedo, queimando o dedo aí, tá? Então eu peguei esse fret rocker aqui, tá? Que é da minha guitarra, eu dei o reparo na minha guitarra. Eu peguei a lixa, coloquei ela aqui, ó. Aí você pega, segura ela aqui, ó, de ambos os lados. Aí você só vem, coloca em cima de onde você quer e faz todo esse trabalho aqui, ok? Pessoas, eu dei uma avaliada aqui, cara. E esse lado aqui, ele tá bom, tá, ó. Ele não tem salto, ressalto nenhum aqui, ó. Você viu o círculo aqui, né, ó. Era o outro lá, tava um caroço. Esse aqui não, ele tá até quase que vai pra dentro aqui, tá? Então ele não tá pegando muito no carregador, então não vou mexer nele, tá? Mas eu fiz aí o serviço de raspagem nesse aqui, ó. Ó, pode ver que o caroço sumiu todo aqui, tá? Eu passo o dedo e já não sinto mais ele, tá? Aqui ficou bem melhor e aqui também tá bom, tá? Eu acho que já é o suficiente. Como eu vou colocar também aquela roelinha vermelha, uma aqui, colocar uma roelinha vermelha aqui, eu creio que vai dar um afastamento legal pro carregador entrar e sair, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, então pra vocês verem como é que ficou aqui, ó. Se você quiser deixar um pouquinho mais bonitinho aqui, ó, você pode usar uma lixa mais fina, só que aí vai te dar mais trabalho pra desbastar o plástico aqui, tá? Ou você pode usar uma lixa mais grossa pra desgastar mais rápido, mas aí você vai deixar bem riscado aqui, bem arranhado, tá? O importante aqui, ó, é que quando passa o dedo, ó, já não sinto mais o caroço. Lembra que eu passava a chave aqui, ó, e eu empurrava? Ó, tá vendo? Já não vai mais, tá vendo? Ó, tá bem lisinho aqui, tá? Em todas as três pontas, tá? Coloquei aqui, ó, as roelinhas vermelhas, é tipo uma roelinha de borracha ou de papelão, se lá, acho que é borracha, tá? Coloquei ela aqui e coloquei uma outra aqui pra dar uma alteadinha aí, uma diferença aí, e agora eu vou vir com a outra parte por cima, já pra parafusar, e vamos ver como é que vai ficar. Aqui eu já peguei a lateral direita e já vou entrar com os parafusos pré-colocados aqui, tá? Então vou pegar o parafuso que entra aqui e vou pegar o parafuso que vem deste lado aqui, deixa eu ver, então aqui é um, aqui são dois e aqui também são dois, esse menorzinho é o que vai aqui, ó. Aí com um jeitinho, né, pra não estragar, a gente vai encaixar, já vai colocar o parafuso aqui em cima com bastante cuidado pra não tirar essa roelinha de borracha que nós colocamos aqui. A gente sobe aqui, vai descendo, o que que acontece? Você não consegue transpassar ele aqui, ó. Mas agora eu acho que já foi, eu venho aqui, vou parafusando, já senti o parafuso lá embaixo, tá? Aí vem aqui com a porquinha aqui por baixo, ó, coloco ela aqui, aponto ela aqui já e aí eu venho, não vou apertar muito, só vou fixar a porquinha aqui e agora eu venho para o outro parafuso aqui, ó. Vamos ver se ele vai furar o papelãozinho lá, a roelinha, eu acho que já furou. Então aí eu vou dar o aperto necessário, vamos ver o quanto que a porca vai chamar aqui para fechar o meio, né, porque talvez ele fique um pouquinho aberto por causa da roelinha que está lá. Então a gente dá um aperto aqui, não precisa apertar muito, tá, para não esgarçar. Bom, fechada aí, tranquilo? Olha só, aqui, aqui desse lado aqui, ela parece que ficou bem fechadinho, tá, mesmo tendo a roelinha aqui, ela não ficou aberta aqui, esgarçada, tá, mas deve ter uma diferença com certeza, tá. Essa parte aqui, ó, como o parafuso, a parte de rosca, ela está muito mais perto do fosso, tem menos material, né, que aqui tem muito material, aqui tem menos, então ela parece que ficou um pouquinho aberta aqui, tá. Aí eu vou ver se isso aqui vai dar diferença ou não. Talvez eu pudesse ter feito o teste sem colocar as roelinhas e só com o lixamento aqui do fosso, né, talvez até desse certo, mas eu já quis fazer uma coisa só para não ter que abrir e fechar de novo, tá. Bom, pessoas, então a gente já fez o trabalho, deixa eu só colocar de novo a coronha dela aqui para ver se está tudo certinho, se está encaixando legal, tá. Dá uma batidinha aqui atrás, encaixa aqui direitinho, está preso. Então eu já prendi aqui os dois locais aqui, né, onde vão os arelhos, todos os parafusos colocados, tudo certinho, tudo ok. Agora vamos verificar os carregadores como é que eles vão entrar aqui, tá, se todos eles vão entrar legal, tá. O preto que é o original já estava entrando legal, vamos ver agora. Ó, cara, sem forçar nada, tranquilo. Olha, mano, olha para sair, cara, ó, entrou, ó, você aperta, ele já quase sai na sua mão, porra, então quer dizer que ficou ótimo, tá. Vamos ver agora o TAM, ó, o TAM entra com um pouquinho, suave, vamos ver se ele sai fácil, aperta o botão, puxou fácil, vamos ver agora, esse aqui era o que estava entrando crítico, né. Eu não quero que ele entre e saia, cara, sem, sem, sem pegar nada aqui, eu quero que realmente ele tenha um aperto, mas não tanto quanto estava, tá. Então vamos colocar ele aqui, vamos sentir, entrou, beleza, não precisou fazer muita força, vamos ver para tirar. Precisa fazer um pouquinho de força, mas assim que você puxa, ele já, ele já vem na sua mão, então como, é, a minha preocupação maior, qual que era? Era esse carregador aqui, porque é com ele que eu vou jogar, porque eu tenho 5 ou 6 dele aqui, né, que era para dar a somatória aí de 100, 150 bbs aí, porque geralmente as operações, estipulam esse valor aí para os, os snipers, né. Talvez eu veja mais alguma coisa aqui, mas, meu, já está tudo lisinho, está tudo tranquilo, o problema agora é mais o costume mesmo de manusear ela, colocar e tirar carregadores aí, tá. E eu vou testar isso aí, sempre mais em campo durante o jogo, para ter uma agilidade. Tá legal, pessoal? Vídeozinho simples aí, básico, espero que tenha ajudado vocês aí, pelo menos dado um direcionamento do que vocês podem estar fazendo, para facilitar a entrada e a saída dos carregadores da SRS no seu fosso, tá bom? Se você tiver alguma outra ideia aí, alguma outra coisa que você saiba que também pode estar ajudando nesse fator aí, dá uma forcinha para a gente aí, deixa um comentário aí, você vai me ajudar, e vamos ajudar outros que estão iniciando ou que não têm esse pouquinho de conhecimento que a gente tem, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um abraço, tenha um excelente final de tarde, uma excelente noite aí, tá? Deus abençoe, tamo junto. Tchau.